Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Por que que a gente aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus E Oncotô Oncotô é aqui já na terra da vovó É, vamos já sair ali pra ir ali descarregar o cara preta na Jaguar Tamo aqui já parado há... 47 horas e 22 minutos É, já esse tempo todo aí parado aqui Já quase... já há dois dias, né? Cheguei aqui na sexta-feira à tarde Só que a descarga é só para... Sexta-feira, não, sábado, né? Num sábado E a descarga é só pra hoje Agora às quatro e meia da tarde Então nós vamos já abrir aqui o turno E ir lá pra descarga E vou ver se eu consigo filmar Fazendo a descarga lá, tá bom? Então vamos lá Vamos lá, né, gente? Vamos ali no... Na Jaguar fazer essa descarga Volvona aí fazendo a manobra aí Tem uma outra Volvo ali, uma Vinho E uma Volvo... duas Volvo Vinho ali de cor Vinho Uma é 620 ou 660 me parece E a outra é 750 De matrícula polaca É... Então vamos lá Nós saindo aqui do Snap 862 Na minha opinião É um dos melhores Snap aqui da... Aqui da Inglaterra O Snap são esses parques de acionamento, gente Acho que o patrão tem um contrato, né? Várias empresas de transporte têm contrato Você chega e estaciona E é tudo cobrado automaticamente O dispositivo operante É um dos melhores Com infraestrutura ali Tem... tem... Eu já filmei já Já filmei Mas qualquer dia desse eu filmo outra vez Tem esse parque aqui que eu saí agora E tem aquele aqui da frente que vocês viram aí É... Você está na região de Elismir Ali tem... Você pode ir lá Tem cozinha pra você tomar banho Tem cozinha pra você tomar banho Meu Brasil, meu Portugal Marcão, pelo amor de Deus Você tá dormindo até agora, Marcão Cozinha pra tomar banho Essa foi boa Ai, Jesus amado Tem cozinha pra fazer o seu almoço Seu jantar, né? Sua refeição Você pode cozinhar lá à vontade Cozinha completa Tem bicicleta Você pode pegar a bicicleta ali E... Bicicleta ali E... E dar umas voltas por aí Tem... Tem também Sala de ginástica Tem cadeira pra fazer Poltrona, fazer massagem Tem sinuca Internet Muito bom Os banheiros Tomar banho Tudo muito bem limpinho Tudo muito bom Só que eu fiquei numa preguiça Até de lá pra poder fazer A ginástica Você acha que passa nesse túnel aí? Olha pra você ver Passa, né? Claro que passa, né? Meio cabuloso Mas brota Fiquei com uma preguiça de ir lá Lá dentro Lá pra poder ir na cadeira Na poltrona De ginástica De massagem Agora a assada ginástica Tá frio A gente fica com uma preguicinha, né? Pois é Aqui na região de... Ela é mero esporte Aqui do lado da cidade de Liverpool É só atravessar o... O corguinho que tem ali Ai, senhor Jesus Para entrar na rotatória Daqui 1,3 km É só fábricas E fábricas E fábricas Espetáculo, né? Daqui lá no nosso cliente Temos mais 8,5 km Mais 8,5 km Cara preta aí Tá com 20 toneladas Último vídeo que eu fiz Foi mesmo lá em Madrid, né? Na carga lá E agora aqui Já chegando no cliente Estamos nós aí Já com... 29,3 km Não 29,3 litros consumidos, né? A cada 100 km 425 litros consumidos E... 1.450... 1.450 km rodados aí O último abastecimento Foi lá em... Ai... Pamplona, né? Na Espanha E de Madrid aqui Deu... 1.930 1.930 km 2.5 km aí Positivo e operante Vamos nós escorregando ali então Pra Jaguarra Em 300 metros Entrei na rotatória E tome a terceira saída O limite de velocidade É de 48 km por hora Montanha rotanda As casinhas ali Ah, Liverpool Mudo lá de lá Desse rio aí Não sei se vai dar pra ver aí Pegue a terceira saída Epa Minha garrafa d'água Tá caindo ali Tome a terceira saída Ela é mais forte Segunda-feira A véia hoje, né? A 100 metros Continuem pela direita Pela saída 9 Para M53 Entrei na via rápida O carro da polícia Já vem ali quente Ah, vai gritando Daqui dá pra eu ver o aeroporto Um pedaço do aeroporto ali De Liverpool e tudo É a terceira saída É isso aí minha gente, estamos aqui chegando, armazém novo, vim aqui do lado de cá, a última vez que eu vim aqui, não tinha esse armazém aqui. Para chegar ao seu destino, a sua direita deve ter o quê? Já tem uns cinco meses que eu não venho aqui, já liberou, nós vamos encostar do lado ali para levar os papéis ali no escritório. Você chegará ao seu destino, a sua direita, a 300 metros. Via de ligação. É isso. Eu voltarei já já. Vou ali então para descarregar meu povo. Aqui geralmente demora muito tempo para... Ah, tá. Ele quer que vá de marcha ré. Ele quer que vá de marcha ré. Então vamos de marcha ré. Comecei a fazer um café aqui. O abençoado vai e me chama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. . I do not need . . . . . . . . . descarregar. E eu tenho que ficar lá dentro do caminhão. Tomar um cafezinho, um cafezinho agora, né? Acabar de tomar, né? E aí, tá aqui o leitinho já, o caputinho tá aqui, as bolachinhas com manteiga, só esse que acabar de esquecer aqui e já tá, meu filho. Não quer nem saber. Então, pessoal, descarga feita, descarga feita, vamos pegar os papéis aqui no escritório, pegar os papéis aqui no escritório e vamos rodar aí 3 horas e qualquer coisa, vamos rodar aí 3 horas 218, 250 quilômetros, vamos aí para um snap, para fazer carga amanhã. Vou parar aqui, ó. Tá bom. Eu acho que eu tenho que descer aqui de novo para poder abrir as portas lá atrás. Qual a certeza disso? Às vezes manda, às vezes não manda, depende. Tem que ir lá abrir. Tem que ir lá abrir. Ah, deixa eu tirar aqui a blusa. Espera ela abrir a porteira, para a gente ir embora. Já abriu, vamos nós. Vamos nós. Vamos aí, como eu já falei, né? 250 quilômetros. 250 quilômetros. Dobre à esquerda no final da via. Só que eu vou dobrar à direita, Matilde, que é mais perto. Vou dobrar aqui à direita. Vou te contrariar. Tá, Matildinha? Pessoal, então é aqui, saindo aqui da DHL Jaguar. Então, com imagens aqui da DHL Jaguar, passando aqui, joga aí na frente, em frente da fábrica da... é uma palavra meio difícil de falar. Voxol, 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 qualquer coisa assim. É a Opel, a Chevrolet, né? Chevrolet aqui da Inglaterra, vamos dizer assim. Realmente espero de vocês. Aquele like com o dedão para cima, para fortalecer nossa amizade cada vez mais. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E acompanhem aí agora a saga das quatro cargas. Tem que fazer quatro cargas. Vamos ver se eu dou conta de fazer elas todas amanhã, não sei. Eu acho que três delas são uma bem pertinho da outra. Mas é isso aí. Forte abraço para vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. E Deus abençoe todos vocês. Fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma